Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo. Lógico, sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, também a Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos desta mesa. Esta mesa, esse canal, sempre irá falar de cura, de amor e de orientações, ok? Hoje nós faremos uma leitura intuitiva, canalizada, com um tema aberto. Vamos verificar o que os oráculos e o tarô têm para falar conosco, ok? Então, fiquem à vontade, peço licença para entrar na energia de todos vocês. E se você não é inscrito, não fique clandestino por aqui. Te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo para este canal, o YouTube notificará você, ok? Vamos iniciar aqui com os 22 arcanos, verificar qual é o conselho, orientação, alerta, informação que os arcanos maiores têm para falar conosco. De forma clara e objetiva e espiritualidade, fale e mostre. Vamos lá. De forma clara e objetiva, fale e mostre, espiritualidade. Primeiro arcano, nós temos aqui a temperança, o arcano maior número 14, a temperança, gratidão e espiritualidade. Segundo arcano, nós temos a justiça, o arcano maior número 11, a justiça, gratidão e espiritualidade. Qual o próximo? O louco, o arcano número 0, o louco, gratidão. O que mais espiritualidade? O mundo. O arcano número 21, o mundo. Ó, e no fundo do deck nós temos a força, o arcano maior número 8, a força. Aqui já fala de coragem, aqui já fala realmente, né, da necessidade de coragem, de força interior para fechar ciclos, tá? Nós vamos aqui começar com o arcano número 21, que é o arcano do mundo. Fala de um fechamento de um ciclo, hora de zerar, né, de finalizar aí tudo que você vivenciou, né, aproveitar esse finalzinho do ano aí também, para fechar as portas com aquilo que não agrega, com aquilo que já não traz mais vitalidade, energia, conteúdo, conhecimento. É hora de fechar ciclos, tá? A vida pede para que você se abra para o novo. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, o arcano número 0, né, termina no 21 e inicia no 0. Então, aqui fala, né, da necessidade de finalizar ciclos, algumas pessoas já finalizando, outras pessoas já finalizaram, né, e vão iniciar uma nova jornada. É hora realmente de se jogar num novo projeto, num novo trabalho, num novo relacionamento, tudo novo. É hora de entrar no desconhecido, tá? É hora de acreditar na espiritualidade, nessa força maior, no olho divino que tudo vê, e iniciar algo novo. 2024, nós sempre, quando iniciamos um ano, a gente faz uma lista de desejos, temos ali metas e objetivos, porque começa um novo ano, nós temos, né, aquele desejo de iniciar coisas novas, e é exatamente essa energia que aparece, né, dezembro finalizando, o arquétipo aqui, muito forte do mundo, né, do globo, representando finalizações. O mundo fala, é necessário finalizar. Assim como 2023 está com os dias contados, o passado também. O velho, aquilo que, né, está desgastado da vida de vocês, aquilo que não tem energia, aquilo que não está levando vocês para novos caminhos, para novas portas, e iniciar uma nova jornada, ok? E aí, o que que aparece? Quando você se joga, quando você fecha ciclos, vem a justiça, né, a justiça divina, a justiça sendo feita na sua vida, você recebendo aí esse... essa dádiva, né, você recebendo aí realmente a possibilidade de viver algo justo, né, de receber também tudo aquilo que foi tirado de você, tendo a justiça na sua vida, se você teve um ano de muitas perseguições, se você teve um ano de muitas injustiças, a justiça se fazendo presente. A justiça também, ela representa um ciclo kármico, tá? Por isso que eu digo para vocês aqui, ó, que é o fim, o fim de um karma, o fim de uma dor, o fim de um sofrimento, para que você possa iniciar algo novo. E a justiça, ela fala, né, da justiça kármica, ela fala de finalizações de karma, de débitos, para que você possa realmente, né, abrir novos caminhos com justiça na sua vida, com correção, com honestidade. E foi um ciclo muito moroso, tanto é que o arcano aqui, número 21, ele pode falar de pessoas que estavam esperando, né, ou vivenciando karmas aí por 20 anos, né, estavam numa situação aí, ou por 14 anos, porque a temperança, ela fala de um tempo moroso, ela fala de um tempo demorado, de algo realmente que demorou para chegar na vida de vocês. Pode representar pessoas aí, vivendo ciclos kármicos de 21, né, 21 anos, ou pessoas que estavam aí num ciclo já de 14 anos, vivendo aí karmas, tá, pendências. E agora, finaliza, por isso que veio a energia do louco, falando para vocês, foi zerado, né, vocês quitaram o débito, então agora é hora de iniciar uma nova jornada, é hora de abrir um capítulo novo na vida, ok? Gratidão e espiritualidade. Que lindo. Vamos verificar aqui. Por isso que eu quero falar da força, tá? Às vezes a gente passa muito tempo aí em ciclos pesados, ciclos negativos, karmas, né, que arrastamos por um bom período de tempo aí, e às vezes, né, a força vai embora, ou a gente sente que as forças estão se esvaindo, só que aqui, o fim, né, é, do ciclo, vem pedindo para que vocês tragam à tona toda essa força, essa coragem, para vocês iniciarem uma nova história, tá? A justiça, ela se faz bem presente aí na vida de vocês, dizendo, né, que é uma justiça agora divina, por quê? Porque ciclos kármicos se fecharam. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá com o tarô completo. Vamos verificar aqui quais são as energias que o tarô também vai trazer para nós, dentro desses quatro arcanos que apareceram no jogo espiritualidade. Clarifica para mim a temperança. Por que que a temperança veio trazendo esta energia de morosidade, de um tempo de espera, de forma clara e objetiva e espiritualidade? Fale e mostre. Vamos lá? Olha isso. Nós temos aqui, ó, um dois de paus. O dois de paus também é aquela carta da análise, né? É a carta da demora, é a carta realmente da espera, e ela veio clarificando aqui a temperança, como eu disse, a temperança fala de morosidade, fala de uma espera. E nós temos o dois de paus. O dois de paus é uma carta de análise, é uma carta, né, que pede para que você comece a analisar tudo que você vivenciou até aqui, que você comece a planejar um novo futuro, né, uma nova vida. Se você observar aqui, nós temos também um globo, né, que representa o mundo, também aparecendo aqui, dizendo, é hora de se encaminhar para um novo mundo, é hora de se encaminhar realmente aí para novos lugares, novas conquistas, né, realizar os seus sonhos. Você tem o mundo aos seus pés, literalmente falando, tá? Então faça aí uma análise do que você vivenciou até aqui, é hora realmente, né, de fazer um balanço dos prós e os contras, de tudo que você agregou, que você aglutinou, de conhecimento, de experiência, só que lembre-se que você tem um mundo agora aos seus pés, né, nem o céu é o limite para quem realmente vai vivenciando e vai aprendendo aí, né, com situações kármicas, porque quando a gente fala aqui de débitos kármicos, nós estamos falando, né, de coisas que estavam andando a passo de tartaruga, muitas coisas que faltou entendimento, muito sofrimento, ok? Mas é hora realmente de começar a analisar aí uma nova vida, tá? É hora realmente de se colocar aí à disposição de um novo caminho. Gratidão e espiritualidade. Clarifica para mim a justiça e espiritualidade de forma clara e objetiva. Do que que essa justiça vem falando de forma clara e objetiva? Mostra a justiça. Justiça do quê? Por quê? O que que ela vem representando na mesa? De forma clara e objetiva. Olha isso, a lua. A lua vem aqui, ó, é um outro arcano maior, número 18. Ela vem clarificando a justiça. Então, quando a justiça veio na mesa e agora vem a lua, a justiça vem falando isso, né? Tudo aquilo que estava no oculto, toda a insegurança, todo o medo, né, está realmente finalizando ou foi finalizado da sua vida. A lua, ela também representa a família, tá? Então, a justiça que pode representar ciclos kármicos com a família. A lua, ela também pode representar aí o nosso passado, a nossa infância, tá? Dores, sofrimento e vidas passadas, também pode representar ancestralidade, tá? Por isso que eu digo para vocês mais uma vez que a justiça, ela me traz muito forte a energia de fim de débitos, de carmas, de ciclos, principalmente relacionado com a família. Eu diria que para algumas pessoas, relacionado com a mãe, a lua representa muito a figura materna, tá? É a energia da mãe, tá? Então, ciclos aqui sendo ajustados, alinhados, né? Com relação à família e eu diria para um grupo aqui pequeno, com relação à mãe, tá? Ciclos kármicos foram finalizados aí com relação à energia da mãe. Gratidão e espiritualidade. O mundo e espiritualidade. O que o mundo representa aqui? O mundo de forma clara e objetiva. O mundo está representando uma finalização. O que podemos aqui também agregar a esta energia do mundo e espiritualidade de forma clara e objetiva. Fale e mostre. O mundo é exatamente isso. Nós temos um, dois, desculpa, um, dois de espadas, né? Quando eu pedi aqui uma clarificação do mundo, veio mostrando a necessidade de finalizar débitos, a necessidade de finalizar ciclos, problemas. Se você observar aqui, nós temos uma mulher que está com os olhos vendados. Ela tem os corvos aqui que podem parecer problemas, mas, na verdade, eles estão tentando ajudar ela a tirar essa venda dos olhos. ela está com as mãos soltas, mas, mesmo assim, ela não consegue, né? Ela não se dá conta de que ela precisa tirar esse véu aqui, essa venda, para que ela possa enxergar. Os punhos dela estão acerrados aqui, se você observar, e solta uma areia que representa areias do tempo, que representa passado, que representa memórias. Então, o mundo fala a necessidade de finalizar. É hora de abrir os olhos, é hora de perceber aí aquilo que não faz mais sentido para você, que não tem mais a ver com a sua história. É hora de romper com o passado, tá? O Dois de Espadas mostra realmente coisas que você não estava conseguindo enxergar. Até porque, mais uma vez, eu digo para você que a Justiça, ela fala, né, de ciclos kármicos e a Lua traz realmente, né, as penumbras, a escuridão, fala de emoções aí confusas, fala realmente de medos, de insegurança, de desconfiança, de problemas familiares, tá? Então, o Dois de Espadas aqui clarificando o mundo fala, é hora de fechar o ciclo, é hora de rasgar esses véus aqui, soltar o passado, as memórias do passado, porque existe algo novo na energia de vocês. Existe a necessidade aí, ó, de se jogar num novo caminho, num novo relacionamento, num novo projeto, numa nova construção, de vida, tá? Com o arcano aqui, número zero, que é o louco, iniciando uma nova jornada. Vamos lá, espiritualidade, clarifica para mim essa nova jornada com o arcano do louco, clarifica para mim o arcano do louco, espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá? Olha isso, um rei de copas, o rei de copas, ele é o pai amoroso, ele é o mentor espiritual, por isso que o arcano do louco fala confie na espiritualidade, confie no seu mentor, aqui mostra uma mentoria, tá? Existe um mentor aqui, ó, amoroso, né, dedicado, compreensivo, que tem compaixão por você, te guiando, né, equilibrando as suas emoções, para que você possa começar uma nova jornada, tá? Aqui, muito claro, falando que essa nova jornada, esse novo processo seu, agora, depois de finalizações kármicas, você não está sozinho, não está sozinha, o seu mentor, o rei de copas, ele é o mentor, o rei de copas aqui, ó, conduzirá, o seu mentor conduzirá você a esse novo caminho, a esse novo projeto. Gratidão e espiritualidade. E no fundo do oráculo, né, do tarô, nós temos um set de paus, falando justamente sobre proteção, tá vendo? Ela está num sentido de meditação também, assim como o seu mentor, ele está com uma conexão espiritual, olha como, né, existe essa iluminação aqui na mente dele, tá? Ele se conecta através das emoções, né, com a espiritualidade, e aqui o set de paus fala disso, de proteção, ela está, né, em sentido aqui de agradecimento, ela está com as mãos unidas, em sentido de prece, de devoção, e ela está dentro dessa bolha, então, ou seja, você está protegido, protegida para esse novo projeto, para essa nova jornada, para esse novo ciclo. Aqui tem os paus, né, mas mesmo esses paus aqui, não conseguem furar essa bolha, não conseguem chegar nela, porque existe uma proteção, ok? Então, vocês estarão protegidos aí, protegidas para essa nova jornada, para esse novo ciclo que se iniciará. Que lindo! Vamos verificar aqui, com o oráculo cigano, op-te-a-uri-ô, op-te-a-uri-ô, salve o povo da boa fé, da boa coragem, da boa esperança, do bom caminho. Gratidão, meus ciganos, todo o clã cigano, um conselho, uma orientação, uma informação, para dar continuidade nestas energias de espiritualidade. De forma clara e objetiva, meu povo cigano, fale e mostre. De forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá? Olha isso, o livro, o livro aqui, mostrando para vocês, um capítulo que vocês têm para escrever de novo, é o livro da sua vida, aqui fala de um processo de autoconhecimento, fala de verdades, de caminhos que ainda são desconhecidos, mas que vocês estarão protegidos, aqui fala, abra um novo livro, abra um novo capítulo, aqui nós temos o número 26, que se somar para o tarô, dá o arcano da força, que é justamente o que ficou no fundo aqui, o arcano 8 da força, então aqui, 26, ele dá no oculto a força, falando que vocês estão protegidos, o mentor de vocês está trazendo força para vocês, para que vocês abram esse livro e comecem a escrever uma outra história, você é protagonista e você realmente precisa começar a criar a história que você quer vivenciar, gratidão e espiritualidade, gratidão e espiritualidade, que mais, meu povo cigano, por favor, mais uma lâmina, por favor, mais uma lâmina, que também fala de estudos, de autoconhecimento, de buscar realmente mais aprendizados, vamos lá, de forma clara e objetiva, aqui nós temos o urso, o urso, ele representa, ele vem embaixo aqui da lua, a lua, como eu disse, fala de medos, de insegurança, aqui pede para que vocês realmente não se permitam se amedrontarem, a lua, a noite, por mais longa que ela seja, o dia amanhece, e aqui vem o urso, o urso vem dizendo exatamente isso, não se permita que a frieza das pessoas conduza você ou impeça você de avançar, também pede para que você tome cuidado com crenças, familiares, com condicionamentos, lembra, que a justiça e a lua falam de ciclos aqui, kármicos, representa, ligações familiares, e aqui nós temos o urso pedindo isso, para que você tome cuidado com ingratidão, cuidado com falsas promessas, com falsas ajudas, porque aqui nós temos o número 15, o número 15 no tarot, ele é o diabo, e o diabo, quando ele está no negativo, ele fala de vícios, de crenças, de ciclos repetitivos, o looping constante, prejuízos, então os ciganos aqui vêm pedindo para vocês, se permitir que essa justiça entre na vida de vocês, tome posse, escreva aí, eu aceito a justiça divina, eu tomo posse, eu decreto a justiça na minha vida, gratidão e espiritualidade, vamos lá, mais uma lâmina, meu povo cigano, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, olha isso, eu amo que eu faço ver invertido, mas eu não vou ler carta invertida, nós temos aqui a cruz, a cruz, ela fala de um longo sacrifício, mas todo sacrifício, ele traz um benefício, todo obstáculo, nós temos que colocar luz, a cruz, ela fala da fé, aquela fé espiritual, não a fé religiosa, fala assim, do quanto você persistiu, o quanto você teve realmente essa fé para mudar as coisas, o quanto você muitas das vezes se perguntou o que estava acontecendo, por que você não estava enxergando as coisas, por que você não via saída, não via caminhos, lembrando que o Dois de Espadas vem clarificando aqui o mundo, dizendo de fim de ciclos, então a cruz, ela fala de uma libertação, ela fala de livramentos, ela fala de pagamentos que já foram quitados, e agora continue sim se apegando a sua fé, se apegando a sua espiritualidade, porque a sua hora chegou, a cruz, ela fala de um longo sacrifício, mas todo sacrifício, ele vem trazendo as bênçãos, e o seu mundo agora fala, finalizou um ciclo, você vai entrar na jornada do louco, e essa jornada do louco fala desse momento, da fé realmente sendo conectada, a justiça, ela veio através da sua prece, através da sua fé, através da sua resiliência, gratidão e espiritualidade. Vamos lá, mais uma lâmina, povo cigano, meu clã cigano, minha cigana, todos os ciganos, a todos aqueles que eu sou devota, mais uma lâmina, por favor, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, olha isso, número 17, estou arrepiada, o número 17 aqui, que no taru 17 é a estrela, é a esperança, é a cura, é a fortaleza, e aqui nós temos, como chama isso aqui, os pelicanos, as garças, pelicanos, representa, olha o sol aqui, que lindo, ou seja, uma expansão, um crescimento, os pássaros, ele sempre fala de conexão espiritual, as asas, sempre vai representar uma conexão espiritual, e ele vem mostrando um crescimento, esta carta, ela vem mostrando aqui, uma poderosa ajuda espiritual, lembrando que vem, abaixo do rei, do seu mentor, que é o rei de copas, então mais uma vez, fala, o rei de copas, conduzirá vocês ao sucesso, o rei de copas, o seu mentor, conduzirá vocês, à nova jornada, do louco, falando de crescimento, falando que o sol volta a brilhar, fala da verdade, fala que é hora de sair do ninho, eu vejo sim algumas pessoas aí, indo realmente para uma outra cidade, indo aí para um outro país, fazendo uma transição de carreira, a estrela, a estrela fala de proteção espiritual, assim como a estrela conduziu os três reis magos, até a manjedoura, até o menino Jesus, a estrela de Belém, se fazendo presente, a sua fé, a sua confiança, a sua crença espiritual, traz para vocês aqui, crescimento, iluminação, proteção espiritual, que lindo, gratidão e espiritualidade, e no fundo, nós temos a carta das nuvens, a carta das nuvens, fala realmente aí, desse processo kármico, que está aí finalizando, para alguns já finalizaram, ou seja, confusões, pensamentos negativos, muito choro, não conseguindo enxergar as coisas, só que agora, se você observar essa parte amarela, começa a mostrar uma expansão, começa a mostrar para vocês, uma nova consciência surgindo para vocês, aqui também fala desse alinhamento das sombras, todos nós temos luz e sombra, e é necessário acolher as nossas sombras, é necessário realmente identificar que nós somos feitos de duas polaridades, tudo é dual, o lado yin e o lado yang, o lado luz e o lado sombra, o dia e a noite, é necessário esse alinhamento, esse acolhimento, e aqui nós temos o número seis, o número seis fala do equilíbrio, ou seja, equilibrando o seu lado luz e o seu lado sombra, fala de amor também, o seis, ele sempre vai falar de uma harmonia, de um equilíbrio, de amor, de compaixão, que lindo pessoal, que lindo, eu vou puxar com o oráculo Anjos e Ancestrais, apenas uma lâmina com Anjos e Ancestrais, uma lâmina espiritualidade dos Anjos e Ancestrais, qual o conselho, orientação e informação que a espiritualidade tem para complementar nesse jogo, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, de forma clara e objetiva e espiritualidade, fale e mostre, uma lâmina só, por favor, a guardiã das emoções, é exatamente isso, é realmente trabalhando as emoções, equilibrando, lembrando que as emoções é o elemento água, a água fala das nossas águas internas, então fala de processos aí de muito choro, fala de desequilíbrios, as águas representam também a lua, a família, as emoções, então a guardiã da água, ela fala das emoções, as suas emoções também estão protegidas, existe uma guardiã, existe uma proteção aí, nas suas emoções, para que você realmente não se deixe se paralisar, ou não deixe as emoções te conduzirem aí ao mesmo ciclo, porque o karma já foi pago, é hora de olhar para frente, por isso que existe uma guardiã aí da água, protegendo as suas emoções, gratidão e espiritualidade, e no fundo nós temos o sumo sacerdote, o sumo sacerdote, ele fala de dons, de pessoas agora, podendo realmente encontrar aí talentos, encontrar saídas, encontrar aí, às vezes, dons até para trabalhar, com aquilo que para você poderia ser um hobby, aqui nós temos o falcão, o falcão, ele também representa prosperidade, ele representa a sabedoria, o olho de oros aí, para você identificar os seus dons, os seus talentos, o que você pode fazer, com aquilo que você tem de bruto dentro de você, lapidando e fazendo disso um diamante, o sumo sacerdote, ele também fala de uma proteção, ele representa muito aqui, o mentor de vocês, trazendo intuições, trazendo aí informações, para que vocês possam nessa nova jornada, começar algo novo, crescer na vida de vocês, algo completamente diferente, algumas pessoas que tinham alguns dons, alguns talentos, na hora de lazer, aquilo que gostava muito de fazer, e que outras pessoas elogiavam, e diziam que vocês têm talento para isso, vocês conseguindo fazer disso também, uma renda extra, ou uma fonte de renda, um trabalho propriamente, gratidão e espiritualidade, 2024 tem aí notícias, bom, eu vou solicitar aqui, um anjo, com anjos e arcanjos, um arcanjo, para conversar conosco, um único arcanjo e espiritualidade, para nos trazer um conselho, uma orientação, uma informação, de forma clara e objetiva, espiritualidade, fala e mostra, de forma clara e objetiva, qual o conselho, orientação e informação, de um arcanjo, para conversar conosco, espiritualidade, vamos lá, gratidão e espiritualidade, arcanjo Rafael, nosso bem amado Rafael, ele fala, estilo de vida saudável, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente, para ter uma ótima saúde, vocês estão entrando, num novo ciclo, o louco, é a jornada aí, que se inicia, então pede, para que vocês reavalie, também a saúde física, muitos descuidaram da saúde, muitos estavam focados, em problemas dos outros, agora é a hora, de um novo ciclo, então, é a hora agora, também, de manter uma dieta, de manter um corpo saudável, fazer exercícios regularmente, mudar a alimentação, trazer mais cores, mais saúde para a vida, arcanjo Rafael, é o Deus que cura, ele está trazendo a cura, através desse novo comportamento, desses novos hábitos, ok, é a hora de manter agora, hábitos saudáveis, mais dormir aí, com mais regularidade, mais horas de sono, também, vai oxigenar o cérebro, vai trazer aí, para vocês, uma mente mais tranquila, menos desgastes, inserir agora, incluir na alimentação, mais frutas e verduras, fazer esportes, exercício, quem sabe, entrar numa academia, começar realmente, a cuidar do corpo, tudo isso, vai trazer cura, para esse novo ciclo, que vocês vão entrar, gratidão e espiritualidade, e no fundo do deck, nós temos aqui, o arcanjo Raziel, valorize o seu poder, você usa o seu poder, dado por Deus, na intenção de manifestar, as bênçãos na sua vida, então, use o seu poder, agora, um novo ciclo se abre, por isso que pede para você, valorize o seu poder, você tem poder de cura, você tem poder de amor, você tem poder de prosperidade, você tem poder de riqueza, você tem poder de felicidade, valorize o seu poder, dado por Deus, em intenção de manifestar, bênçãos na sua vida, lembre-se, você é o próprio mago, você é aquele que faz a magia, aquela que faz a magia, na vida, a justiça, ela está aqui, trazendo para vocês, cada vez mais, o poder, lembre-se, que a justiça, ela vem realmente, para quem merece, houve um ciclo aí, muito pesado, porque a temperança, fala de um longo tempo, para algumas pessoas aí, até 14 anos, vivendo um ciclo kármico, só que finalizou, ou 21 anos, como foi falado, e agora é hora, de valorizar o seu poder, você resistiu, você orou, você confiou, e isso trouxe, cada vez mais, poder para você, gratidão, espiritualidade, bom, e vamos fechar aqui, com uma lâmina de Oxo, para fechar a leitura, uma única lâmina aqui, do tarô de Oxo, para finalizarmos, Oxo, com conselho, orientação, advertência, direcionamento, para finalizar essa leitura, de forma clara e objetiva, Oxo, fale e mostre, de forma clara e objetiva, fale e mostre, vamos lá, renascimento, tudo fazendo sentido, um ciclo se fechando, hora de renascer, para que vocês possam abrir, aqui é um novo ciclo com o louco, então o renascimento, é um 10 de espadas, 10 de espadas, não é para qualquer um, 10 de espadas, fala de um tempo, muito grande aí, de insatisfação, de pesos, de ataques espirituais, de ataques físicos, de negatividade, de responsabilidades que não eram suas, também pode representar traições, pode representar manipulações, só que agora nós temos o renascimento, é o último arcano, da jornada dos arcanos menores, começa no as e termina no 10, e aí inicia um novo ciclo de novo a partir do as, começa um novo ciclo, ou seja, a leitura faz total sentido, porque fala de um renascimento, vocês finalizaram o ciclo, assim como o mundo, mostra a finalização de um ciclo, e agora vocês vão entrar numa nova jornada, tá? Vocês vão entrar aqui, ó, numa nova vida, né, num novo começo para vocês, num recomeço, numa nova vida, por isso que tem aqui, ó, o renascimento, né, agora é hora de iniciar, coisas que vocês sempre sonharam, trazer à tona aí, ó, dons, né, que vocês utilizavam aí, até mesmo, como hobby, ou que ficavam inseguros, duvidosos de começar a trabalhar, começar a colocar, né, impresso no universo, agora chegou o momento de vocês, e lembre-se, vocês têm proteção, o mentor de vocês se fez presente aqui, mostrando essa proteção, ok? Enfim, pessoal, é isso que eu tenho para vocês, eu espero que tenha feito sentido, para quem fez, eu tenho certeza, que para algumas pessoas, essa leitura canalizada, ela foi, na verdade, né, com o endereço certo, então, se ressoou, se falou com você, deixe aqui nos comentários, para que eu saiba realmente, que atingiu, quem precisava atingir, eu estou fazendo o meu trabalho, a minha missão aqui, né, não é questionar, é canalizar, trazer para vocês, e do universo, e dos nossos amigos espirituais, é fazer, ok? Um beijo de luz a todos vocês, namastê, e muita, muita gratidão.